Traga o pensamento, tu andas sempre comigo A cada hora e momento, meu amor, sonho contigo A cada hora e momento, meu amor, sonho contigo Para te ver assim mexer, nas tochas meus olhos fechar E tu lá vens a sorrir, a minha mente brinca E tu lá vens a sorrir, a minha mente brinca À noite durmo contigo, e eu dormeço num banho Mas durmo para meu castigo, um sono feito desaiço Mas durmo para meu castigo, um sono feito desaiço E quando me ponho a pé, o bloco é somente o tormento O beijo sabe-me a canção, não me sais do pensamento Mas durmo, nem eu não sei o pensamento Correndo, eu dormeço num banho E eu dormeço num banho E eu dormeço num banho Mas durmo contigo, e eu dormiço num banho E eu dormiço num banho O beijo não me sei o pensamento